O que comecem os jogos, senhor... Não, é outra coisa. Batatinha frita 1. Não sei como é que fala, vai. Começa! O foi mal. O que a gente trouxe ele? Marcos Oliveira, o nosso beissola de grande família. Ai, eu existo. Ai, eu existo. Gente chata. Maravilhoso. Cara, muito engraçada essa entrevista. Pelo amor de Deus. Tem também Clara Aguilar, ex-BBB, autora do primeiro beijo gay da história do programa. E ela também faz parte do site Bem Safadinho. A gente não pode falar muito disso, porque a gente vai respeitar você aí de casa. Então, em homenagem à minha audiência aí, uma audiência mais conservadora, não falaremos palavrões barra pornografia. Se tiver, eu tomo choque. Como é que é você na cama? Não! Olá, meu nome é Maurício Meirelles, começando foi mal. Pronto. A galera sabia que sou eu, entendeu? Então vai em arroba malmeirelles com dois L, porque o que importa hoje são os seguidores, né? Meu querido Marcos. Tem tudo nessa relação, é tudo devoto. Não importa o que você fez. Imagina, você pode engolir baleia, abacaxi, um pepinão, nada. O que é importante é modelo de roupa, cada roupa diferente. Ficar seminu e ter bundão. Bundão é um sucesso. A galera tá olhando e falando assim, Marcos? É Bençola, gente, mas é Marcos Oliveira, entendeu? Não é entidade, é entidade que é o Bençola, eu sou carnioso. Como é que é pra você, esse momento novo da comunicação, que você precisa ter uma raba boa, você precisa fazer a dancinha do TikTok, e tão cagando que você sabe Shakespeare? Não. Eu tô fora disso, cara. Tá fora, né? Tô fora. A dancinha não vai ter. Não, não vai dar. A minha bunda já foi muito exposta, entendeu? Galera da Globo, assim, falava, Beicinha, vamos lá ver o começo. Não. Não, isso não teve. Não, diretor nenhum queria papar meu bumbum. Eu olhava pra trás, nem eu me comeria. Eu acho que você ia falar da ética do diretor, não. Você tá falando do problema da sua bunda. É, a minha bunda. Minha bunda já não serve mais pro mercado. Na Globo não dá, bicho. Eu tô tudo meia brocha, entendeu? Eu tô na barra do Viagra. Sabe, é tudo meio... Um caju. Um caju não. Maracujá com cabinho duro, entendeu? Ah, tô fora, bicho. Eu, hein? Gente sem talento. Não tem talento. É um monte de gente que não tem talento. Faz a cópia da cópia da cópia. É mesmo. Entendeu? E aí fica aquela... É por isso que não tá tendo ibope. Mas se for pensar por aí, a gente tá no 08, né? Bicho, vocês estão muito mais criativos. Não tem como. Vocês, ó... Mas por que a gente não vai pra Globo? O que você acha? Não vai. Cria o seu império aqui, cara. É. Eu nunca fui contratado a Globo. Eu era contratado por obra. Eles não querem saber de cultura brasileira. Tiraram todas as personagens populares. As personagens populares foram tudo pro Multishow. O personagem popular foi pro um gão que você tem que pagar. É. Ou o gato também, né? Que todo mundo vê no gato, né? Claro, fio. Hoje é tudo gato. Eu sou o gato. Entendeu? O negócio é roubar. Já não tem dinheiro, povo, né, bicho? Já vai, pega um gato. As pessoas te conhecem como o Beissola. E sempre vai ser o Beissola. Isso te incomoda? É bom? Como é que é? A galera pede o seu pastel. Como é que funciona isso? Isso daqui não é hospital nem posto de saúde. Dá água e o pastel, seu Flor. Quando eu tô num dia bom, maravilha. Eu dou risada agora. Quando é um dia que eu não tô bem, tô com uma desentiria, entendeu? Eu tô com dor de cabeça, eu mando pra tomar naquele lugar. É mesmo? O cara fala, me dá um pastel. Tu fala, pega a minha beira. Não, é, chupa aqui meu pastel. Chupa, chupa pro gostoso. Que aí sim você me dá um trimelique, eu te dou um pastel. Ah, vai te catar logo de manhã, bicho. Porque eu acordo cedo. Que hora você acorda? Eu acordo às 4 horas, 4 e meia da manhã. Porra, mas você acorda o galo. F*** o que, velho? Eu tenho muita necessidade, entendeu? Eu tenho que tomar banho, eu tenho que evacuar, eu tenho que fazer gixi, passar pomada no c***. Olha, cara, entendeu? Porque eu tive furúnculo naquela região, o único lugar que não era pra ter, eu tive furúnculo do lado do U, entendeu? Ai, bicho, é uma dor. Você teve um furúnculo ali? Você acha que isso daí é uma punição divina? Não, foi praga de alguém que queria comer e não comeu. Pra ninguém mais comer. Toma, viado. Jogaram a praga no meu c***, bicho. Clara Aguilar é minha convidada hoje aqui. Uma das minhas grandes amigas. Tive que fazer pressão pra vir, tá, gente? É, é. Foi assim, quase que eu obriguei ele a me chamar. Por quê? Porque você é uma grande fã do programa. Eu sou muito fã do programa. Uma grande fã. Assisti dois. Dois, né? E a Vanessa Mesquita, sua amiga, amiga. Não, hoje em dia ela é minha amiga. É amiga amiga? É amiga amiga. Tá, porque vocês se pegaram muito no Big Brother. Sim. De uma maneira assim, a família tradicional brasileira... Chocou. Vocês fizeram o primeiro casal gay da história de um reality. Foi. Naquela época você recebeu, assim, tipo, mensagens de ódio? Recebi bastante. A gente tinha até, assim, umas igrejas que se juntaram pra fazer grupos e pra mandar derrubar nosso perfil, ficar denunciando, falando que a gente era do capeta. Rolou bastante coisa. Mas e os caras? Ah, os caras é aquela hipocrisia de sempre, né? Os caras adoraram. É, a maioria dos homens gostavam, né? Sou contra o beijo gay, mas se for duas minas gostosas... Exatamente, é aquele preconceito, né? Só pra gays homens, gays mulheres é bonito. É verdade que tem um vídeo lá que o Boninho tem acesso, que... Tem, os 33 minutos. Você e ela estavam ficando. Pá, pá, pá. A gente, vocês falaram assim, edredão. Não, a gente tava esperando uma ganhar o líder pra gente ter o quarto do líder pra poder consumar a nossa relação, que a gente não queria fazer no quarto, na frente de todo mundo. Sim, na frente de todo mundo. Só na frente de 11 pessoas é sacanagem. Mas na frente do Brasil todo. De 37 bilhões de... Agora 11 pessoas... Não, não quero... Mas acabou que não passou, né? A Globo censurou. Peraí. Cadê a câmera em mim? Tivemos um beijo com amor. Com amor. Teve amor. Paixão. Paixão. Isso foi quando? 2014. 2014. 2014. A gente tá falando de sete anos atrás. E a Globo, você mesmo, dona Globo. Você não admitia, você não assumia. Eu tô querendo fazer no lugar do Siqueira. É o Siqueira contrário. Eu acho que isso podia fazer a campanha pra eles liberarem o vídeo, já que eles agora são os legaisões. Mas tem esse vídeo? Você acha que o Bolinho fica vendo? Ele e a Ana Furtado. Vamos ver um pouquinho. Na sala dele, ouve. Ah, deve ter em algum lugar, né? Uma vez eu vi o filme do Pelé. Não entendi onde eu vou chegar. Não soube. Eu vi o filme do Pelé. E não foi filmado o gol mais bonito da história do Pelé. Então, pra mostrar o gol mais bonito, eles fizeram uma animação. Como a gente não viu essa cena? Me conta como é que foi. Como é que é a cena? Nossa, a gente tava bem alcoolizada. Foi numa festa. A gente até beijou uma outra menina lá na festa e tal. Tava todo mundo muito louco. Aí a gente foi pro quarto, entrou embaixo do edredom e aí roubou. Mas tava embaixo do edredom. Tava totalmente embaixo do edredom. Ah, tá. Não tem uma coisa do tipo, quer saber? O que é isso? É um pepino, velho? Não teve isso. Não, não, não. Foi totalmente embaixo do edredom. Você acha que ia dar quantos views esse vídeo aí de você e da Vanessa? Eu acho que ia viralizar. Você ia ficar milionária com esse vídeo. Você ia ganhar mais do que poderia ganhar no Big Brother. Que isso, Freire? Uma carta aí da audiência, Maurício. Agora? No meio do programa? Dona Neide, mano. Olá, Maurício. Eu sou Dona Neide. Eu sou fã do programa Foi Mal. Assinto toda semana com o meu marido, Ido Brando. Porém, percebo que semanalmente você tem falado mais e mais e mais baixaria. Estou quase mudando para o programa do Ratinho. Não quero perder a audiência. Você poderia maneirar? Beijos. Sou fã. Era fã. Bom, em homenagem à nossa querida Dona Neide, vamos fazer o seguinte, Freire lá, tem aquele negocinho do choque? Esse choquezinho. Traz o choque. É o seguinte, Dona Neide e o pessoal da audiência, cada vez que aqui dentro desse círculo aqui for falar de alguma coisa... Então, se eu falar também, você toma? Sim, lógico. Ah, então ferrou, hein? Eu vou tomar um choque. E se eu falar também? Não, você não. Faz um teste aí. Tá indo mesmo? Ah! Já está, pô. É realmente de verdade isso daqui, ó. Então, em homenagem à minha audiência aí, uma audiência mais conservadora. Não falaremos palavrões barra pornografia. Se tiver, eu tomo choque. Como é que é você na cama? Não! De jeito que você dorme? Bruços, como é que você deita? Eu durmo pelada e eu gosto de dormir de ladinho. Tá bom. Tá aí de boa. E filhos? Os filhos dormem cedo. E aí a gente faz várias festinhas depois. Cara, você conseguiu falar de sexo. Dói mesmo isso aí? Você quer botar? Não. Quer testar? Nem. Não, f... Não, f... Eu não fui dele, meu amor. Marcos Oliveira conta os bastidores de A Grande Família. A minha visão sobre vocês, eu falava, A Grande Família é o maior produto da comédia. Vocês estão ganhando dinheiro pra caramba viajando o mundo. E não foi isso, então? Não foi isso. Mas você tem contato com a galera ainda da Grande Família? Não tenho contato. Mas você brigou com a galera, Marco? Eu acho que não, mas existe uma elite lá dentro que não vai muito com a minha cara, entendeu? Por quê? Porque eu acho que eu sou popularesco demais. Mas a Grande Família era popular. Eu não sei, meu bem. Mas não, mas não era popularesco. Ah, popularesco. É, tem o popular e o popularesco, que é o que é abaixo do popular. Entendi. Eu não quero falar mal da Globo e ninguém da Globo, porque é inexistente pra mim. Eu imaginava assim, o set de filmagem era muito alegre. Não é assim. Não é? Eu não vou pra lá, que é mais animado. O bicho é mais ou menos, entendeu? O Pedro tinha um certo humor, o Lucinho, o Rogério Cardoso era maravilhoso, entendeu? Mas o resto é um house of sight, entendeu? Que você vai tomar. A Grande Família era realmente igual a uma família, era a sua briga. Nem tinha isso, cara. Tinha uma briga entre eles lá, um qual, 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 cui, 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 mas eu como não fazia parte da Grande Família, era um agregado, o bicho nem chegava perto. Quando se diz popularesco, o Zorra Total era considerado popularesco. Concorda? É, mais ou menos. Você também acha que ainda tinha uma elite ali? Tem, tem uma elite. Então o lugar é aqui. É. É o cachorro andando. É. Enquanto a gente tá gravando, as pessoas não tão vendo, mas tá passando mulheres seminuas. É. E esse é teu lugar? Tá ali um rapaz transando ali, a gente pode ver o câmera, tá transando com o diretor. Para, para, para. É meio que isso, você gosta disso, você gosta dessa bagunça e não essa coisa meio... Também nem tanto. Ah, não, então tira o cara. Pare tudo o que você tá fazendo e veja agora imagens exclusivas do camarim do programa The Masked Singer Brasil. Descubra tudo sobre o site sensual de Clara Aguilar. Você tá naquele site lá que a Vanessa também tá? Na verdade, eu tô no meu site, né? Eu criei o meu próprio site. Você criou o próprio site? É o OnlyClaras? Chama BFF Lounge. Como é que é isso? Tenho a plataforma lá que a Vanessa tá, que todo mundo tá, e eu pensei, por que não criar a minha própria plataforma, né? E aí eu posto os meus vídeos e fotos no meu próprio site, que é o bfflounge.com.br Clara Aguilar, acessem. O que você ganha de dinheiro com esse site? Dá mais do que se você ganhasse um Big Brother? Eu acho que já passou o prêmio do Big Brother. Eu comecei a vender conteúdo em setembro do ano passado, então agora faz um ano. Quer dizer, em um ano, tu ganhou mais do que um prêmio de Big Brother? Olha, eu acho que sim, chegou perto, deu uma bombada boa. Será que é porque você foi a grande visionária desse mercado? Porque quando você entrou no Big Brother, tu já era uma cangirl, né? Que é o chamado isso. Eu acho que eu tenho toda essa curiosidade pelo fato de eu ser cangirl desde que eu tinha 18 anos, tô com 33 agora, então faz bastante tempo. E não era nada popular no Brasil, isso do BBB. Já existia, mas assim, ninguém sabia o que era. E eu fui a primeira pessoa que falou sobre isso numa Globo. Será que o Boninho ficava assistindo cangirls? Falando assim... Não! Tô fechado com o Boninho. É, com certeza, ele deu... Eu tô me em choque, porque você quer ir pro BBB. Então, eu acho que quando eu falei na entrevista que eu era, com certeza, toda a galera do BBB ali deve ter dado uma olhadinha. Mas o Boninho falou assim, ó, você faz, qual que é o site? Porque... Perguntou detalhes, como que era, o que que eu fazia, quantos dias por semana eu entrava. E você nunca foi chamada pra fazer um outro reality, porque todo mundo já foi chamada pra fazer um outro reality. Eu fui chamada pra fazer o Power Couple, mas ele, ó, não quis. Marido. Vamos trazer o marido pra cá? Vamos. Gil, por favor, pode entrar aqui. Vai entrar o marido. Vai entrar, entra o marido. Comecei casado com a Clara Aguilar. Eu admiro muito o trabalho dela, assim, além de ser marido, eu sou fã do trabalho dela também. Claro que, assim, tem alguns perrenguezinhos que você passa, né, tipo de gente que ainda não tem uma cabeça muito boa, mas, no geral, é super chegado. Porque, assim, a gente tá vivendo uma polêmica agora, que tem um elemento da comédia brasileira chamado Léo Lins, que ele tá namorando uma menina chamada Aline Mineiro. E a Aline está na fazenda. E essa menina, ela já assumiu que ela fica com outras mulheres na relação, traz mulher pra relação e tal, e as pessoas não estão entendendo. Como que funciona esse rolê? Explica como é que funciona, como é que são os combinados de um casal que faz essa coisa aí, todo mundo junto. Ah, super pop, virou super pop. É, eu virou super pop, virou super pop. Ah, acho que tudo que é conversado, né, não sai caro, né? Mas como é que vocês combinam? Tem um Tinder de casal? Não, geralmente com pessoas que a gente já conhece. Eu conheço vocês há mó tempo. É, então, você não sabe se eu já falei alguma coisa com a Emily. Entendi, bacana. Marcos Oliveira, comenta sua relação com as redes sociais. Você já passou algum apuro com a internet fora? Já passei, um amigo meu passou uma foto de um cara se masturbando e caiu no Facebook. Peraí, peraí. Verdade, o cara usava crucifixo e tudo. Era católico. E como é que caiu? Logo de manhã, não sei, apertou algum botão do story que foi direto. O que você gosta na internet? O que você acompanha? Eu gosto de nada. Nada? Nada. Eu só gosto do meu WhatsApp. Figurinha? Você usa figurinha no WhatsApp? Não, não. Nem pensar, imagina. Grupo de WhatsApp? Também não. Não. O que você acha de grupo de WhatsApp? Eu acho uma... Gente carente que não tem capacidade de se masturbar. Entendeu? Não tem relação de prazer com você mesmo. Aí fica enchendo o saco da sociedade e do grupo de família. Ai, eu existo. Ai, eu existo. Gente chata, entendeu? Afetividade chata, entendeu? Você tem um grupo de família? Você não tem grupo de família? Não tenho família. Não tenho família. Odeio. Odeio família. Eu sou só, vou morrer só e sou feliz só. A rede social pra você é coisa que você é mais... Você não quer socializar. Não quero. Eu acho uma... Você gosta de pessoas de verdade. É. Twitter, você usa Twitter? Não, nem sei o que é isso. Tá. Claro que lá, revela-se já foi convidada para a fazenda. Assunto novo aqui no F1M, hein? Você já foi chamada para a fazenda? Eu fui chamada para a fazenda, eu estava grávida. Ah, mas do jeito que a fazenda era, para entrar grávida, para transar grávida, para... Espera aí. É, foi muito pesado. Mas... E aí eu não teve como e depois eu não fui mais chamada, mas... Eu tenho uma dúvida. Quando você é chamado para a fazenda, começa a cair em você uma coisa do tipo, será que eu estou fazendo muita porcaria pelo mundo? Então, na época que eu fui chamada não estava assim tão pesado, criminoso como está hoje em dia, né? Eu acho que é meio ofensivo. Você foi chamada para a fazenda, você fala, caramba, descobriu. Deixa eu ver meu imposto de renda, que está tudo certinho. Você iria para a fazenda, já que você quer causar? Sempre falei que eu iria, mas devido aos fatos do que tem acontecido ultimamente, eu tenho medo de ir e chegar lá e está Suzane, Stoffen. E aí eu não sei como que eu iria lidar, né? Imagina você perder para a Suzane e Stoffen. Eu super perderia, porque eu não matei ninguém. É verdade, vai ficando. Está começando a fazenda 13, só vem. Exclusivo, Marcos Oliveira revela seu segredo de beleza. Você criou uma tendência mundial, que foi o seu corte de cabelo. É, eu vou ter que cortar, que está um pouco grande também. Não, eu não quero que você corte esse cabelo, pelo amor de Deus. Pouquinho, sabe? O Javier Baden copiou você naquele filme, onde os fracos não têm vez. Por que você acha que seu cabelo não virou uma moda entre as pessoas do Brasil? Virou, teve muita gente que me pedia lá, faz o corte lá, o Beissola, logo no começo. Mas era, era assim. O cabelo do Beissola, ele era você mesmo? Era eu mesmo. E nunca teve um diretor que falou, vamos botar um cabelo. Você falou, não. Ninguém fala nada, meu filho. Está dando certo, eles chutam. É por isso que eu falo. Posso falar com essa câmera? Pode, fala para onde você quiser. É o seguinte, eu só quero dizer para as pessoas, tome mais cuidado com a vida das pessoas. Não se bate em cachorro quase morto, porque ele vai ressuscitar. Cuidado. Cacete. Eu estou cansado de levar paulada. Sabe? Estou cansado de levar paulada. E não quero nem dizer esse, nem aquele, nem aquilo outro. Vamos parar com essa atitude de dar paulada quando o cachorro está quase morto. Não se faz isso. Vamos falar um negócio aqui, ó. Se tem alguém que sempre vai ser brother, sou eu, velho. Você sabe disso. Isso mesmo, eu sei. Você sabe que a gente vai estar junto. O que a gente já fez de suruba, fala aí, Beiss. É, nem tanto, porque você é ruim de cama. E eu sou ruim. Tem ejaculação precoce, é uma... É, porque eu preciso melhorar isso. Concurso para a nova assistente de palco do Foi Mal. Mais uma etapa do quadro que o Brasil aprendeu a amar. Nova assistente de palco do Foi Mal, nova no sentido de função. Mas a gente está buscando pessoas da terceira idade, conhecida como a melhor idade, Clara. Por quê? Porque é a nossa audiência. A gente quer que a pessoa fale com a nossa audiência. Uma pessoa mais madura, né? Pode trazer um pouco mais, né? Nossa, eu já estou... De refinamento para o programa. Tudo bem? Eu já estou caindo nos pedaços. Que velho. Olha isso, madura. A senhora parece que saiu de algum personagem da escola. Eu não sou tão madura assim não, gente. O que é isso? Vai para lá. Eu não sou madura assim não. O que é isso? Fica falando de gente madura, terceira idade. Parece que a gente está caída, uma velharia. Não, não, não. Não é esse sentido. Calma. Olha só para mim, olha. É meio zorra. Meio zorra total. Meio zorra total. No caso é Zilda Alda de Limas. Não, só Zilda. Matou seus pais. Não tem sobrenome. Não, não matei ninguém não. Não, mas eu acho Zilda assim mais tchan, sabe? Mais cheguei. Eu sou do Nordeste, né? Da onde? Uma cidade bem pequenininha. Ela chama Mossoró. 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 Não, não é mosquito não. Aí já tem piada. Ela vem com piada pronta. Não, não é mosquito. Veio do zorra. Veio do zorra. Veio do zorra. É nome da cidade. Roteirista Márcio Smelling escreveu. Com certeza. A senhora conhece Márcio Smelling? Quem? Tá certo. Vamos ver o powerpoint de apresentação de Dona Zilda. Vamos à escola. Toda hora é hora. Vamos à escola. Lá se aprende a viver. Muito interessante. Você gostou, Dona? Homem. Eu acho que ela tem uma capacidade de puxar. Interrompe. Eu acho isso ótimo. É bom, ela não vai deixar o convidado falar. Desempuxa, começa. Faz essas perguntas logo. Você tem algum talento? Eu faço teatro. Ah, por isso que é essa coisa toda. No teatro eu faço quase de tudo. Eu chego no teatro, eu faço cenário, eu faço as luzes, sabe? Eu faço... A senhora faz a plateia às vezes? Não, eu faço a plateia e a rir, só. A senhora é comediante? A minha plateia é mais infantil, sabe? Porque eu faço uma velhinha. A senhora faz uma velhinha? A senhora interpreta uma velhinha? Não, mas não é uma velhinha muito velha, sabe? É mais ou menos. A senhora é casada? Não, não gosto de marido. Marido só atrapalha. Eu sou solteira, nunca me casei. É sapatão? Não, imagina. O povo toda a vida me pergunta isso. Ah, então. A senhora tá na pista? Acho que ela vai ser de tudo. É água de tudo. Homem, deixa de ser becha. Homem, você deixa de ser becha. Fica me perguntando essas conversas. Ele só pensa naquilo. Que pergunta a senhora faria para a nossa convidada? Você já sofreu bullying? Já. Sofro da hoje. Fala um pouco sobre isso. Já sofri bullying até do Maurício. Sofro sempre. Ele faz terror psicológico comigo. Não, peraí. Daí já, vou para a fazenda. Às vezes você faz eu achar que eu não sou mais sua amiga. Por quê? Você some. Não vai fazer arte no meu bar? Nem aparece mais. Ah, isso é verdade. Eu vou falar, denuncia. Eu tenho um bar. Parabéns, a senhora iniciou um caos. Parabéns. Parabéns. A senhora é boa disso. A senhora fez uma pergunta que já gerou. Tô puto. Quero que você saia daqui. Não vou sair. Você me chamou, demorou um bocado para mim. Você é palhaça. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Conheço seu jeitinho. Eu não vou sair daqui. Seu tipinho, palhaça. Você quer que eu comece a falar as coisas que eu sei sobre você? Fala, fala. O que você sabe de mim? Eu sei um monte de coisa sobre você. Então fala, fala o que eu faço. E esses pelos aí, que já mandaram o CD pelar. Você não tá vendo esses pelos horrorosos aí? Já mandaram. Eu tô com problema. Tô com problema. Clara Aguilar é uma grande artista. Inclusive, tá vendo esse QR Code que apareceu agora na tela? Pois é, esse é o Instagram da parte artística de Clara Aguilar, que poucas pessoas sabem. Aí eu gostei do abajur dela. Gostei das coisas? Eu falei, Clara, vai lá no meu bar. Eu tenho um bar. Tem até um... Você colocou o meu quadro, né? Botei o quadro dela na minha sala. Meu cachorro fica mó feliz. Porra, urina no meu quadro. Aí o que eu faço? Vai lá no meu bar pintar. Não vai. A senhora é contra ou a favor da bacharia? Não, da bacharia, quando tá com razão, eu sou a favor. Eu faço uma bacharia também. A senhora é lá de João Pessoa, ali perto, ali da região, né? É, eu sou do Rio Grande do Norte. A senhora conseguiria, por audiência, inventar uma história que a Juliette roubava, e a senhora conhecia pessoas que foram roubadas por ela? Estelionatária. É, que ela é estelionatária. Fala isso, a gente precisa dessas aspas pro álbum, que ia dar uma audiência pra gente. A senhora é capaz de tudo na televisão? A senhora tem valores? Não, eu não... Mas eu não vou fazer isso, não. Não conheço ela. Vocês querem bombar? Hoje? Fala assim, fala, conheci a Juliette. Olha... E ela me roubou. Olha, eu sei fazer coisa melhor do que isso. Você ficou com a Juliette, fala isso. Se eu fiquei com a Juliette... Beijei a Juliette, tem um beijo mulher. Não, não, não é isso. Eu posso cantar. Aí não vai pro alto. Vai, canta. A periquita da vizinha tá presa na gaiola. Chô, perereca, chô, perereca. A periquita da vizinha tá presa na gaiola. Chô, perereca, chô, perereca. A periquita da vizinha tá presa na gaiola. Chô, perereca, chô, perereca. A periquita que tá presa e chô, eu tô quase contratando agora, velho. Vocês gostaram? Não, mas achei isso bom. Bom, pra finalizar, Clara, você tem alguma pergunta pra ela? Eu queria perguntar se ela faria um show na webcam. Faço. Mas uma live pra maiores de 18. Porra, mas todo mundo, o público dela vai ser mais de 18 de qualquer maneira. Vocês não me falaram isso. Se vocês tivessem me falado isso, que era pra mim vir pra cá pra tirar a roupa, eu não tinha roupa. Eu acho que só assim, na Maipa, ela já ganhava dinheiro. É uma tia louca. Pode, tia, véia louca. Pode, véia louca. Dona Zilda, a senhora pode olhar pra aquela câmera ali e falar pro Brasil por que a senhora merece estar aqui como assistente de palco? Então, gente, eu não vou me eleger a nada, né? Mas, se vocês quiserem votar pra mim ficar aqui, se vocês acreditarem nessa pequena apresentação que eu fiz e quiserem votar, que vocês votem, que vocês votem, que vocês votem bastante até cair o dedo, que eu vou agradecer de coração. Mas votar onde? Não tem voto. Pra você, amigo da RedeTV, que adora o nosso concurso de assistente do palco, calma que daqui a pouquinho vai ter mais uma etapa, mas antes vamos ver o que o Beisola acha do humor atual. Eu tenho uma pergunta pra fazer. O que você acha que mudou do humor da tua geração pro humor dessa geração de hoje, assim? Porque antigamente era uma relação de humor textual e de circunstância. Hoje é só uma circunstância e gags de piadinha. Quem que são seus ídolos, assim, na comédia? Olha, o que eu gosto muito, que tem uma criatividade legal na narrativa, é o Paulinho Gogó. Ah, eu achei muito bom. O Nabote. Maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. São os dois, agora o resto disso. Incluso eu, aí, tá vendo? Não, você não é um humorista. Qual será a vida passada dos famosos? Pois é, sim, eles tiveram vidas passadas e eles estão aqui hoje com muito sucesso. Mas no passado, vamos entender quem era nosso Beisola. Estou aqui com a Thalissa. Thalissa é cartomante e Thalissa consegue ver a vida passada, né, Thalissa? Isso mesmo, vambora? Você consegue ver o quê, assim? Quantos anos atrás? Você não sabe ainda. Então, mas aí depende realmente da história que vai aparecer pra mim, porque nas cartas aparece a sua última vida passada. Então a gente vê quanto tempo você demorou pra reencarnar, casamento, como você era bem sociedade, trabalho, o que você aprendeu. Vê se você tem um carminho aí ou não. Tu já fez isso alguma vez na vida? Tá curioso? Vamos lá, vamos lá. Isso vai ser maravilhoso. Podia começar? Pode. Seu nome completo? Antônio Marcos de Oliveira. Nascido em? 27 de 5 de 56. Quem ele foi na sua vida passada? Se concentra, escolhe entre um, dois ou três. A dois. Escolhe na sua sequência, até terminar. Até terminar as cartas. Vai escolhendo as cartas aí. Sai um pastel. Se aparecer pastel, você vai ver que eu vou fazer contigo aqui. Pronto, e a última é essa. Perfeito. Ah, pelo amor de Deus. Marcos, vamos lá. Vamos, fala. Aqui pra mim tá mostrando, tá, de que você era já um homem na vida passada. Certo. Tá, de que você era um homem muito sábio, muito estudioso, né, de que você colhia muitas informações, mas que você não gostava de compartilhar com as outras pessoas. Você era bastante egoísta, tá, como tá saindo aqui. Tipo o Léo Dias, assim, ele pegava informação. Não, 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 não. O Léo Dias, ele compartilha até o errado, bem fake news também. Era uma pessoa sábia, que era do estudo, mas que não queria divulgar pra ninguém. Não queria divulgar nada. É chato. É chato. Me passa cola, Bençola, não. Não, não. É meio babacão. Em compensação, nós temos a carta do Urso, que fala que você é uma pessoa bastante ríspida também na hora de falar as coisas, mas uma pessoa de uma presença muito forte. As pessoas, elas paravam pra poder prestar atenção no que você falava. Apesar de você ser uma pessoa meia grossinha. Porém, você era uma pessoa muito carinhosa, mas ainda assim, quando pisavam no seu calo, ninguém... É. Mas todo mundo... Quem pisou no calo fala brigado. Todo mundo aí, quem pisou no calo. É, mas ele é agressivo. Eu tô entendendo quem é o Beissola até agora, tá? Beissola, pra mim, ele era um cara, então, que guardava as informações e ele era meio grosso com quem não tá. Vamos lá. Ele era meio agressivo. Aqui, pra mim, me fala na carta do emprego, de que você era um homem bastante espiritualizado, podia ser de um clã cigano, mas, ao mesmo tempo, aqui, pra mim, diz que você tinha muito dom pras artes e pro dinheiro. E a gente sabe que ciganos são um pouquinho machistas, tipo, gostam de demonstrar presença. É um argentino. Tá no Juntai. Tá saindo. Tá saindo um argentino aí. Tô sentindo. Estão clavadas dos cruzes e no monte de olvido. Não, não faz o menor, assim. Como você era beijo em sociedade, Marcos, tá? Que me fala que você era uma pessoa que passava muita credibilidade, muita confiança, mas era aquela pessoa que ninguém pedia uma opinião, mas eu tô dando. Era intrometido. Felipe Neto. Você era meio chatão, né? Você era muito chato, né? Olha, seu cabelo tá horroroso. Fala, porra, ninguém perguntou. Não, ninguém perguntou, mas eu tô dando. Mas tem gente que é horrorosa, né? Tem gente que é horrorosa. Mas qual a diferença desse passado pro presente seu? Ah, por outro, hoje você vê na cara dura, entendeu? Entendi. Tem gente que olha assim, meu Deus, como é que essa mulher... Essa coisa do aeroporto é uma coisa que, primeiro assim, tinha uma moça que se sentia gostosa, com uma bolsa cheia de coisinha, e ela botou um vestidinho, e era uma coisa estampada, justamente, no meio da bunda tinha uma rosa vermelha. Mas, gente, esse povo não tem senso, não. Vamos lá. Clara Aguilar revela seu encontro com o grande astro do rock. Eu conheço a Clara e o Gil porque, assim, a gente gosta muito de uma banda, né? Que é o Guns N' Roses. É verdade que você já trabalhou com os caras, assim, já conheceu os caras? É verdade isso? Você... Não, nunca trabalhei, mas eu sou muito amiga do manager da banda, né? Porque ele é brasileiro, conheci há muitos anos, foi em 2008, que era um aniversário meu, e aí eu mandei mensagem falando, é meu aniversário, pelo amor de Deus, eu preciso conhecer o Axel. Ele foi super fofo, me respondeu, eu consegui conhecer o Axel por causa dele, e depois a gente falou... Como é que foi o Axel Rose com você? Foi um fofo, muito querido. Na época ele tava ficando com uma modelo aqui do Brasil, né? Ela é de aborto. Não, não, não. Tá tarde do mundo. Ele tava ficando com ela na época, e aí ela também foi super querida comigo, tava várias amigas, e eles me chamaram pra ir pra suíte deles e tomar um drink com eles, lá fazer um after depois do show. Peraí que agora tem informações, cara. Não, mas não rolou. A gente tá quase passando a recorda. Peraí, peraí. Mas assim, o Axel Rose chamou você pra participar de uma festinha. Um after que tava rolando na suíte deles. Como é que foi a festinha do Axel Rose? Eu tava tão travada, assim, imagina, eu tenho uma festa na suíte do Axel. Você é fã também, você sabe? Sim, eu iria, eu faria tudo. Peraí! Ele foi super fofo, me deu parabéns, abriu champanhe, brindou, a gente ficou lá. E aí ele queria conversar, começou a falar de São Paulo, que ele adorava São Paulo e tal. Chato. Chato. Axel Rose é muito chato. Nossa, decepção, mano. Por isso que o rock tá acabando, hein? Por isso que o rock morreu. Aqui pra mim, na parte do casamento, Marcos, tá falando de que você não se casou, mas você teve muitos romances, muitos amores, mas ao mesmo tempo, você não só chamava a atenção das moças, como também chamava muita atenção dos rapazes. O rock morreu. Que bom. É você. Era bissexual. Era bissexual. Você tá falando do seu presente, cara. É. Você morreu e voltou pra ser você de novo. É. Pouca diferença. É, bicho, fazer o quê? Entendeu? A batatinha, quando nasce, se esbarca lá pelo chão. E ó. Eu não consigo ficar perto do mal do chão. Agora que a ladeira começa a descer. Ia descer. A descer. Começamos a descer a ladeira. Aqui pra mim, me diz, né, de que esse seu lado meio mulherengo. Mulherengo não, né? Você tava curtindo a vida. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Vem uma coisa bem... Vem todo mundo. Vem todo mundo. O hormônio é altíssimo. Você pegou alguém que você não deveria, né? Pegou a mulher dos outros. É, envenenado. Ah, que delícia. Que morte simpática. Eu morri envenenado. Você comeu uma pessoa e a pessoa ficou brava. Envenenado por um inimigo, acabou o assunto. É isso. Aqui pra mim, me diz, tá? De que da vida passada pra essa... Na vida passada, você tinha bastante dinheiro. Nessa, você veio com meio que dificuldades financeiras. É. Porque você gastou com coisas erradas. Curtia muito a sua vida. E meio que não ajudava ninguém, né? Não, agora não. Se você fazia o que você queria... Não, agora não. Ajuda o pac... Você trouxe uma questão de você mais zelar pela sua paz. Pela sua paz espiritual. Mais a sua evolução. Mas eu quero ganhar dinheiro pra sobreviver, filha. Pelo amor de Deus. Não me deixa nessa... Não tô pegando, não. Dá uma misturada. Embarada. Embarada. Que eu quero dinheiro. Quero trabalho. Tem mais coisa? Não, você quer perguntar alguma coisa? Você quer perguntar, aproveitar. Eu quero saber de trabalho e dinheiro. Só isso que eu quero saber, filha. Pronto. Vai. Capricha. Um, dois ou três. Três. Assim que a gente convence, a celebridade é vinte. Você vai saber o seu passado. Não vai falar... Manda tua luz prateada despertar a minha amada. Marcos, que você vai passar ainda por uns períodos de dificuldade, porém... Que cacomante que você ganha. Mas que ainda aqui me mostra de que haverá ventos de mudança na sua vida. Vida de mudança? Ventos de mudança. Vai haver mudanças na sua vida, tá? Vai. De que você vai conversar com uma pessoa, você vai se comunicar com essa pessoa e essa pessoa finalmente vai te trazer dinheiro. Vai te trazer oportunidade. Você. Você é tudo que eu dei, é mais que chorei, é mais que eu pensava. BABY! Sou feliz e agora.. Segunda voz. NÃO TOVÁ EMBORA NÃO Vai Acabou Jogou pra cima Eu tô aqui com as redes sociais de Clara Aguilar E um desafio Se a gente entrar no assunto de tchutcharia Eu tomo um choque Eu vou fazer um arquivo muito confidencial com você É um arquivo tão confidencial que as pessoas que estão participando Não sabem que estão participando Porque antigamente era o que? Você não sabia Agora você sabe e quem vai te homenagear não sabe E eu vou ligar pra algumas pessoas Se entrar qualquer assunto relacionado A bagunça, eu tomo um choque aqui Beleza Minha melhor amiga Sabe o alborguete? Sim Tem um vídeo dele que ele fala Sua vagabunda, sua capivara Entendi Sua vagabunda capivara Deixa eu ligar aqui pra capivara Oi capivara Oi tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Eu sou a Clara Tô aqui com a Clara Oi Oi miga Vocês são amigas há quanto tempo você e a Clara Aguilar? 18 anos Então você tem história polêmica da Clara, né? Vê lá o que você vai falar Conta uma pra gente Tá, eu acho que quando a gente era adolescente A Clara perdeu a virgindade bem antes que eu, assim, meses antes Já começou assim E aí quando eu fui perder minha virgindade A gente tava numa festa Perdi a virgindade, contei pra ela E a gente tava numa festa E o menino que perdiu a virgindade tava lá E aí a gente decidiu fazer homenagem Eu, ela Cara O cara nem sabia A ideia surgiu Nossa Foi aí que começou tudo a acontecer Ah que legal De bebedeira não tinha não Era de virgindade Bacana Deixa eu te perguntar um negócio Vocês não são muito avançadas, assim? Tipo assim Mas já perdeu Você começou a aprender a dirigir carro Por que a Ferrari na semana seguinte? Né? É meio isso Aliás, a Clara foi a primeira menina que eu fiquei, assim Que eu fiquei mesmo, sabe? Onde tem a Clara tem história pra contar É, mas agora chega, né? Fica quietinha agora Você é casada? Já fui Hoje em dia não mais Aliás, meu ex-marido odeia a Clara O casamento acabou Mas a amizade continua Bacana Olha, eu vou desligar antes que dê problema aqui Porque a gente pode sair do ar A TV mesmo Beijo Um beijo a todos vocês aí Um beijo pra avó da Clara que tá aqui Chorando Um beijo Meu Deus do céu Dona Cida Ela tá aqui Um beijo Tchau, tchau Ah, vou ligar pra Vanessa Vanessa Mesquita Vamos ver se ela tá apaixonada Primeiro toque não atendeu Ou não tá apaixonada Segundo toque não atendeu Não tá esperando, né? Desligou Nesse momento É o fim de uma era O fã-clube Clanesa Nesse momento Eu tô no curso Não sou palhaça Sou mulher Sou guerreira Sou empoderada Só pra dar um Ó, você já pensou em ter no único aplicativo os canais de TV ao vivo Vindo os melhores campeonatos esportivos, filmes e séries Ó, eu tô falando sério É TV ao vivo e streaming juntos É DirecTV Go No celular ou Smart TV Você terá acesso a mais de 70 canais Eu mesmo adoro acompanhar ESPN, TNT, Warner, Comet, Central São meus canais favoritos E o meu filho, ele gosta da Disney, Cartoon, Discovery Kids Então, você gostou? Ó, o melhor É tudo online Sem instalação nenhuma É só se inscrever e baixar o aplicativo Ó, tá aqui ó É muito fácil Tem conteúdo pra toda a família Então aproveite e baixe agora DirecTV Go E tenha 7 dias grátis no plano mensal de R$69,90 Você ganha 2 anos de ITBIOMAX E ainda o cupom REDETV40 Com R$40,00 de desconto no primeiro mês Então ó, aponte o celular aqui ó O QR Code na tela Ou mande um zap para 0800-868-0800 E digite DirecTV Go tudo junto Faça agora e garanta todas as vantagens Entre para DirecTV Go O melhor da TV e streaming juntos Concurso para a nova assistente de palco do Foi Mal Mais uma etapa da nossa entrevista para a nova assistente de palco Na verdade não a nova, né? Porque a gente tá buscando uma assistente da terceira idade O que chamam de melhor idade? O que você acha da melhor idade? Melhor idade é uma merda, mas tudo bem É uma mentira, né? Totalmente falso Porque a melhor idade é 18 anos Melhor idade é 18, 20 anos É uma senhora da terceira idade Da quarta idade ou da quinta idade Mas eu tô na terceira É, mas já já vai chegar na quarta É Nelly, né? Nelly Wanderley Nelly Wanderley A mãe queria Nelly O pai queria Wanderley Nelly Wanderley Quantos anos? 69 Cala a boca Vem assim, 69 69 Cala a boca A senhora vai longe A senhora é casada? Sou casada Há quanto tempo? Faz 14 anos que eu estou casada Porque eu conheci meu esposo na internet, né? Eu entrava lá na internet Numa sala do Terra Eu entrava com o nome de Dona Encrenca Mas eu entrava, bagunçava a sala toda Depois saia de bancinho Dizia que não era eu Conheci ele lá com o nome de Zezinho Também mentiroso, né? Ele mentiu pra mim que não foi brincadeira Fomos se conhecendo Ele disse que era casado Se perdemos por um tempo Depois ele voltou Dizendo que já estava viúvo Aí quis pegar assim, ó Mas foi, mas foi direitinho Então foi me buscar lá em Pernambuco Aí faz 14 anos que a gente estamos juntos Nossa, que história de traição linda E de casados 5 anos Vamos ver a apresentação de Dona Nelly Vamos ver o PowerPoint sobre ela Powerpoint Nossa, que PowerPoint Por que a senhora está de tigresa? Meu filho, isso é uma história meio esquisita Eu me achei que eu devia me vestir assim pra ver o seu programa E tigre, que é uma coisa maravilhosa Mas deixa eu perguntar uma coisa A senhora com aquele rabão Cala de boca Miau, miau Sim Já pensou eu fazendo miau Por lá do meu marido com 82 anos Ó, gente Entendi Entendi A senhora conhece o nosso convidado de hoje? Bem, eu pensei que era Augustinho, certo? Mas quando eu cheguei aqui era o quê? Bençola É, você tem glaucoma? Mas rapazinho não Tá bom, porque eu confundi isso Mas eu pensei que era Augustinho, pelo amor de Deus Sabe por quê? Depois que eu lhe vi, me deu vontade até de comer um pastel Que delícia Depois que você viu ela, me deu vontade de comer o quê? Uns pipis Cala de boca A senhora tem alguma pergunta pra ele? Porque uma das funções da assistente de palco aqui é questionar os nossos convidados Por que o nome Bençola? Porque Bençola em Pernambuco, tinha uma pessoa que tinha um benço bem grande aqui, Caída Acho que era no mundo inteiro No começo eu usava a minha fala assim Mas com o tempo lá, foi diminuindo, diminuindo e ficou normal Oh, que coisa boa, né? É boa, né? É Todo mundo gosta de um benço, né? Quem é que não gosta de um benço? A senhora gosta de um benço, né? Ah, adoro um beicinho Ah, que legal Mentirosa Passa ano, passa tudo, passa até a onça Mas que ela quer um benção, ela quer um benção Eu também gosto de cantar em karaokê, viu? Por favor, canta uma agora aqui, pro povo te ver cantando Vamos lá Eu vou cantar um forró A cara do benço Piseiro? Sabe o que é o Piseiro? Sabe o que é o Piseiro? Não sei o que é o Piseiro, pelo amor de Deus Dança assim comigo Se jogar no passinho Vamos junto Chamegal O Piseiro vai bombar Isso é a música, Piseiro Ah, que legal É muito legal Agora o forró que eu gosto de cantar é a música de Elba Ramalho Por favor Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda esta minha vontade Que bom poder estar contigo De novo Roçando o meu corpo e beijando você Você é caraca Você é caraca Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascina A paz que eu gosto de ter Eu estou apaixonado Eu vou falar Cada dia Só teve uns momentos Que ela apontava a estrela aqui Cala-se de boca Bom, isso aí foi o seguinte Aceita que dói menos Aquele negócio que eu fiz assim Mas não era isso que você está pensando não Não Deixa eu te perguntar A senhora sabe a música da Grande Família? Uau! A família é muito linda E também organizada Muito Mais ou menos isso Não estou lembrando mais Brigam por qualquer razão Por qualquer razão Mas acabam pedindo o que? Perdão Pica a sua mãe Pica a sua mãe Pica a sua filha Eu também sou da mãe Eu também Pica a sua Catuca Vai catuca Quero catucar Catucar Você gosta né Ela é longa Maluca Parece que eu tomei um LSD Marcos, você tem uma pergunta para ela? Que onça a senhora matou para vestir essa cor Eu acho que deve ser a guerra Foi na 25 de março Foi no shopping No shopping? Foi lá no Oeste Plaza Nossa Eu estava lá e o povo comprei a onça No Oeste Plaza tem a onça Mas eu disse que teve ainda muito trabalho Que eu cheguei em Catrica e tive que tirar a pele da onça para vestir Olha, então a senhora, por favor, olha ali para a câmera e peça por que o Brasil deve votar na senhora para continuar aqui no programa Eu gostaria que pedi a vocês, ao público e às minhas amigas do MOP, do Teatro, da Vila Piauí votassem em mim para ser assistido de palco desta pessoa aqui, o Maurício Meirelles Vamos ver se eu alcanço e vou, graças a Deus estou aqui, junto com eles aqui gravando esse programa maravilhoso E queria que progredi cada vez mais, ter mais chance de mudar um pouquinho a minha vida Porque essa pandemia acabou um pouquinho com a minha vida Mas graças a Deus estou cada vez mais evoluindo Nossa, com o clima lá em cima a gente encerra esse momento maravilhoso Interrompemos nossa programação para exibir o top 5 melhores momentos dos sósias de jogadores Bora Ah, vai, vai, vai Sai para você, cara Gabigol, Gabigol, Gabigol Chato pra caramba Sai embora, querido, deixa eu colher aqui Ah, ô, tá no lado, não sai, cara Não sai, cara Tá quieto aí, chato pra caramba Chato de manhã, chato de tarde, chato de noite Mais um ano se passando aí Chato de manhã, chato de manhã, chato de noite Chato de manhã, chato de manhã What so période? Aliолог, sai Congress POR público V blank Anybody Huhu? Huhu? Hú? Gratitude Hú? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Bacana. Você tá participando do arquivo muito confidencial, arquivo muito confidencial. É uma ideia genial, que é, em vez de você saber que você tá participando e a Clara não, no caso, a Clara sabia e você não sabe. Então, eu queria uma história, uma história constrangedora de Clara Aguilar. Pode ser, pode ser sobre p***, né? Tem que ser os bapos, gente. Vai. Começo de relacionamento com o Gil Daga. Fizemos uma festa, né? Levamos a mesa da sala pra varanda, lá pra parte de fora da casa, todo mundo bebendo. Gil Daga e Clara somem. Todo mundo, cadê a Clara? Cadê a Gil? Cadê a Clara? Cadê a Gil? Minha mãe, Lucas, cadê a Clara? Ah, não, fui ali, mãe. Fui lá no quarto, né, pra ver o que tinha acontecido. Estava a Clara e a Gil Daga, naquele momento, no meio da festa. Tipo assim, a casa lotada. Eu tinha, acho, uns 10, 15 anos novos na casa. Começo de relacionamento precisa ser, assim, no meio do buffet? É, qualquer hora, né? Mas você pegou a sua irmã transando? Então, tipo, eu atrapalhei, né? Ele batou na bosta, assim, eu fiquei bem f***. A tia, claro, abriu a porta e falou, meu, tô transando, meu, volta depois. Aí eu... Uma família legal, né? Ah, é uma família muito aperta, muito linda. E a infância, como é que foi? Foi tudo bem? Depende, não tô me engano. Eu, cinco anos mais novo do que ela, eu queria estar junto com ela. E aí, tipo, sai daqui, moleque. Mas eu não tenho uma excelente irmã. Ela é incrível. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, hein? Beijo, tchau, tchau. A Dred, a Dred tá gravando, né? Então, ela tá gravando... A Dred deve estar de boca cheia agora. Deve, provavelmente. Deixa eu ligar pra Dred primeiro. Dred Hot na RedeTV já é meio caminho andado pro carnaval. Oi, gente, como vocês estão? Já é, c******. Deixa eu ligar pra Dred Hot na RedeTV já é meio caminho andado pro carnaval. Ela tá na praia, não sei se ela vai... Oi, bebê, tudo bem? Tudo. Quem é? Você não tá me ouvindo? Quem é? Você não tá me vendo? Não. Por que você não tá me vendo, Dred? Nossa, é muito lesada, mano. Nossa, eu te vendo, eu tô dirigindo. Ai, eu não reconheço essa voz. É? Você não reconhece essa voz? E essa voz aqui? Droga. E aí, c******. Agora que eu vi. Mas você tá fazendo o quê? Eu tô dirigindo, velho. Você tá sozinha? Tá pelada. Não, eu tô com a minha amiga. Ah, vocês acabaram de mostrar um negócio que não era pra mostrar na TV aberta. Ai. Tem mais gente me vendo? Eu acho que o Brasil inteiro tá te vendo agora. Nossa. Meu Deus. E aí, doida? Você tá bem? Por que você tá... Ela tá muito louca. Ela tá muito louca. Amiga! Por que você... É isso que eu ia falar? E aí, amiga? E aí, amiga? Tô aqui com o Mal. Gravando foi mal. Ai, meu Deus. Gente, só vocês mesmo. A gente tá querendo constranger você um pouco. Fala, Maurício. Fala, Maurício. Fala, tô preparada. Dred? Pode começar. Você tem alguma história constrangedora da Clara? Ah, só quando ela fica meio doida no rolê, né? É muito bom quando a Dred fala que você fica doida no rolê. Você imagina o estado que eu vivo, né? O que é ficar doida no rolê? Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou o médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas. Mas o que ela já fez? Que você falou, nossa, pesou, hein? Cara, deixa eu pensar. Eu sou meio esquecida das coisas. Será? Será? Eu tava numa dúvida aqui se você era esquecida das coisas, Dred. Pois é, vai vendo. Cara, mas foi... Dred, eu posso fazer um negócio? Então, não precisa contar nada, não. Eu sei, acho... Relaxa, eu vou falar um negócio pra você que eu vou te deixar com muito tesão agora. Ai, meu Deus. Duvido, duvido. Você duvida? Vou te deixar com muito tesão agora. Ah. Bomba de chocolate bem molhada. Isso. Bem... Imagina um biscoitão assim, gostoso. Amigo, eu não faço... Um cookie, pega um cookie. Pega um cookie agora, ó. Passando no sorvete. Hum... Agora põe uma batata frita no sorvete. Uma batata frita no sorvete com ketchup. É um sorvete napolitano. Cara, eu vou lá atrás de coisas. Eu sei que você gosta. Você é safada. Você gosta de um belo de um cookie e uma batata. Juntos, hein? Você gosta de ouvir? É... Você gosta, né? Eu gosto. Agora junta com um arrozinho. Você sabe que eu gosto, né? Eu sei que você gosta. Pega aquele arrozinho agora, ó. Molhinho de tomate em cima, cebolinha. Exagerou, exagerou. Brocheio. Brocheio. Errei no arroz. O carbo sempre ferra. Passou do pão. Não, brocheio, Maurício. Não dá. Imagina uma Carolina. Carolininha, bem gostosa. Você come na boca. Tá, tá, tá. Continua. Tá esquentando. Sai aquele doce de leite assim, ó. Explode na tua boca aquele doce de leite. Não é. Ai, ele tá meio geladinho, porque a gente botou na geladeira. Ele tá três dias na geladeira. Agora um donut. Pega um donut. Ah, gostoso ainda. Saiu o recheio do donut. E é chocolate. Ai, que delícia, meu Deus. Você gosta, né? Eu sei que você gosta desse donut. Você gosta, não gosta? Eu gosto mais de donut. Mais donuts. É? E um moussezinho? Um moussezinho de bombom. Hum? Um moussezinho de bombom, hein? Você gosta desse, você continua. Tá vendo? Eu sei agradar uma maconheira. Gente. É tão difícil, né? Nossa. Eu vou fazer um... Mas, ó, tira o arroz. Não, eu vou tirar o arroz. O arroz eu errei. Arroz bruxo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vender uma coisa assim. Mulheres do meu Brasil. Estou abrindo agora meu OnlyFans culinário. Você quer se divertir? Porn food, porn food. Porn food. Eu vou abrir, vou abrir. 12,90, você vai e vai estar falando no teu ouvidinho. Tudo que você quer ouvir sobre comida. Acesso de graça pros amigos. Com certeza. Assim que você me der o seu. Um beijo pra você, grande. Eu divulgo. Eu sei que você já compra. Você tá lá todo dia, amiga. Beijo, tchau. Emile, eu te amo. E se eu tô na pornografia, é porque realmente eu não estou fazendo besteira por aí. Entre nós, mulher prefere ouvir sobre comida, né? Mulher gosta mais mesmo de estar com o buchinho cheio. A probabilidade da comida te decepcionar é quase zero, né? Já homem é bem alta. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Tem um cara que ele é um grande especialista em comida. Eu gostaria de fazer uma sociedade com ele. Ele entra com a comida e eu entro com a magia da comida, que é esse tesão que eu dou. E a gente vai agora pra ele, que é o meu querido amigo Raul Lemos, meu vizinho. Ah, eu adoro o Raul. O Raul é casado, muito bem casado. Eu sou muito bem casado, mas a gente vai fazer em breve, Raul Lemos e eu, o nosso combinado de comidas sexuais. Eu assino. Você viu a dread? Ficou louca. Mas a dread também, né? É verdade, né? Fique agora com o Desvedando Cozinhas, do meu amigo Raul Lemos. Vai daí, Raul. É mais que eu pensava, baby. Sou feliz e agora... Segunda voz. Não vou embora não. Vai. Não, 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 não. Tá bom. Jogou pra cima.